O cara da esquerda tá jogando, né? Põe nas minhas costas. Mata esse cara, quero ver o outro. Meio da direita. Matei ele, matei ele. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus! Ah não, não é possível. Tem três que me... Já avançou aqui. Meu bem, meu bem. Boa. Boa. Dá um tiro, dá um tiro. Tira, eu fui. Tudo bom? É o doce, também? Outro. Nossa. Não tem... Que rolo aqui agora, viu, desgraça? Que isso... Só segurador dele. Valeu, o vai cara do. Tinha de vida pronta.